3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, novinho, eu vou usar chica e meia de açúcar, meia xícara de óleo, uma colher rasa de margarina ou manteiga, vem com a bateria e passa. Aí, meus amores, eu venho com uma chica de leite morno, tem seu leite morno, chica e meia, aí duas chicas de fubá, pode colocar agora, e duas xícaras de trigo. Aí com a batedeira mesmo, vocês podem dar uma mexida, que é pra quando você... E depois é só bater. Aí, meus amores, vem com uma tampinha de fermento. E é só bater de cima para baixo. Aí a massa fica assim, meus amores, eu vou colocar na forma untada do seu forno. Forminha untada, aí você vem com a sua massa maravilhosa, que ficou top essa massa, vai ficar um bolo fofinho, maravilhoso. Pronto, meus amores. E a 30, a 35 minutos, 40 minutos, tá correndo.